Santo Espírito Me fortalece e resplandece todo o meu ser Santo Espírito, Consolador Tu me dizes por onde vou Porque és o meu guia amado Não estás ao meu lado, mas dentro de mim Sou a tua casa e tu és o meu segredo Companheiro em todo o tempo Quando estou passando pelas aflições E pelos momentos de tripulações Teus conselhos iluminam o meu caminho Aprendi contigo a ser um vencedor Pois me ensinastes a viver no amor Me fizeste ser um vaso de grande valor Te amo Espírito Santo de Deus Eis-me aqui Vem controlar totalmente o meu ser Com seu poder Com seu poder e um sal Por favor, fique em mim Não sei viver um segundo sem ti Te amo Espírito Santo de Deus Leva-me a me encontrar com Jesus Leva-me a me encontrar com Jesus Eu sou a tua casa e tu és o meu segredo Companheiro em todo o tempo Quando estou passando pelas aflições E pelos momentos de tripulações Teus conselhos iluminam o meu caminho Eu aprendi contigo Eu aprendi contigo a ser um vencedor Pois me ensinastes a viver no amor Me fizeste ser um vaso de grande valor Te amo Espírito Santo de Deus Eis-me aqui Vem controlar totalmente o meu ser Com seu poder e um sal Por favor, fique em mim Não sei viver um segundo sem ti Te amo Espírito Santo de Deus Leva-me a me encontrar com Jesus O meu rei És insubstituível És tudo pra mim Espírito Santo Me leva até o fim Eu irei contigo, Senhor Até o fim Eu te amo tanto, amado Eu te adoro, meu melhor amigo Eu te adoro, meu melhor amigo